Vamos lá galera, tudo bem? Eu sou o nutricionista e professor de educação física Diego Freitas começando mais uma aula do nosso curso aqui com vocês a segunda aula de introdução à nutrição esportiva na primeira aula a gente falou mais, também do metabolismo mas mais voltado à questão do balanço energético um pouquinho de cada macronutriente eu vou voltar a falar de cada macronutriente especificamente em uma aula mais pra frente, todo curso de nutrição esportiva tem que falar, aquela linha de carboidrato, proteína hipertrofia, o que não hipertrofia e tal, 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 tudo a gente vai falar biogênese estocondrial também mas a gente vai dar uns passos atrás pra entender, naquela ideia que eu expliquei um pouco na primeira aula que é entender esses conceitos básicos, entender o básico pra quando a gente for aprofundando vocês vão ver que é praticamente um desdobramento lógico uma coisa encaixa na outra facilmente e aí vai embora então nessa aula eu vou falar um pouco mais da influência do sistema nervoso central no controle desse metabolismo beleza? a gente sabe que o ser humano ele é o único animal que sobrevive em qualquer lugar do planeta seja na África mais quente lá no Polo Norte com seca, com chuva lugares quentes, lugares frios então quer dizer, ele tem essa capacidade de se adaptar lógico, hoje essa capacidade se deve muito mais a uma questão tecnológica mas nem sempre foi assim antigamente era graças mesmo essa capacidade metabólica de ser mais flexível sobreviver com maiores demandas energéticas sobreviver com menores demandas energéticas sobreviver com um tipo de dieta sobreviver com outro tipo de dieta por isso que eu acho às vezes infrutífera aquela discussão que tem muita na nossa área que é qual dieta é melhor do que a outra? qual dieta no sentido abstrato assim, né? ah, o jejum é melhor do que o low carb não, mas o high carb é melhor o low fat é melhor, não sei o que por quê? porque na verdade o nosso organismo na parte das vezes ele vai se adaptar bem a cada um desses tipos isso falando de forma genérica a gente tem que entender isso uma coisa é eu falar de forma genérica todas essas dietas são boas outra coisa é eu falar de forma mais pessoal casual na situação real como eu gosto de dizer é a situação real que vai dizer qual plano desses vai ser mais adequado a cada indivíduo em cada momento porque pode ser que um período da vida seja mais adequado um no momento seguinte seja mais adequado inclusive você pode que aí a gente vai entrando já na noção de periodização que eu espero trabalhar aqui mais pra frente com vocês que é em dado momento trabalhar mais uma dieta né? por exemplo tem se pregado em alguns estudos por exemplo uma fase de preparação início de preparação você pode usar mais um low carb um high fat e mais próximos do período competitivo aí você já usa mais o high carb e dá mais energia dá mais exposição pra esse cara então quer dizer você pode tanto se adaptar o nosso metabolismo se adaptar a cada um desses modelos por conta dessa flexibilidade quanto você pode usar esses modelos pra otimizar a performance mas aí é o segundo momento do nosso curso que a gente vai entrar nisso aí tá pessoal? a gente ainda tá engatinhando aí mas a gente vai chegar lá e não vai demorar liga o sininho aí pra você tá sempre pegando as próximas aulas e pra quem tem dúvidas com relação a exercício porque às vezes pra citar esses termos periodização por exemplo são temas da fisiologia mais do exercício do treinamento esportivo eu tenho um curso anterior aqui tá? fisiologia da nutrição do exercício onde eu abordo esses conceitos na verdade essa é a parte da nutrição eu acabei não falando no outro curso e destaquei pra fazer esse curso à parte então dá uma conferida lá então acho que eu já introduzi mais ou menos vou pedir pra vocês seguirem o nosso canal curtir, compartilhar até porque meu canal não é remunerado então eu preciso desse estímulo de vocês pra eu ter uma motivação pra fazer novos vídeos fazer com carinho isso demora fazer às vezes pra montar um slide desse aqui a gente fica um tempão beleza? então vou pedir essa colaboração de vocês aí então vamos lá chega de blá 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 né? vamos entender como o nosso esse CNS é sistema nervoso central tá? como o sistema nervoso central ele tem o controle do nosso metabolismo eu coloquei a figura ali dos rins pra fazer uma analogia eu vou começar essa explicação com uma analogia eu gosto de analogia tá pessoal pra vocês perceberem isso aí porque eu acho que facilita muito o aprendizado o sistema renal ele faz o controle dos líquidos né? de uma forma geral assim o controle hídrico né? da questão do sódio também ali nos próprios rins ele faz a filtração então ele ele faz esse controle ele expire né? faz a inscrição no caso de em excesso e retém um pouquinho no caso de estar faltando né? então você sabe que você pode tomar água o suficiente né? dificilmente você vai ficando inchado vai ficar retendo aquela água eternamente ficando inchada você pode até ficar um pouco inchado mas não é porque você tá tomando muita água é algum outro motivo você pode estar com problema renal alguma outra coisa mas vamos entender aqui inicialmente um indivíduo saudável tá pessoal? pra gente entender depois a gente vai pras particularidades um indivíduo saudável ele vai tomando água os rins vão fazendo essa regulação então ele não tem retenção necessariamente retenção de líquido vai ficando inchado ele joga fora faz a excreção desse líquido o sistema nervoso central a princípio faz a mesma coisa com a relação o balanço energético se você come mais ele vai ou não vai absorver pela questão intestinal ou vai gastar mais energia ou vai te dar saciedade e você não vai ficar com fome né? e mesma coisa o contrário se você estiver comendo pouco né? por isso que é difícil fazer dieta ele vai ligar o alertazinho da fome ali né? e vai te dar vontade de comer e assim ele vai regulando tá? por isso que teoricamente teoricamente não era pra ninguém engordar eu vou explicar porque as pessoas engordam mais pra frente tá? e nas outras aulas também mas já vou introduzir um pouco aqui mas teoricamente concorda? não era pras pessoas engordarem porque o sistema nervoso faz esse controle tá? e vamos entender como que ele faz esse controle ele faz esse controle no trato intestinal através dos micronutrientes que estão sendo absorvidos que estão passando por ali tá? via endócrina ele pode regular aquilo que eu falei a saciedade né? diminuir, aumentar a saciedade em relação ao fígado também porque a gente sabe que tudo que a gente come nos primeiros lugares que os nutrientes façam é no fígado então ele tem esse controle também no fígado do que que tá passando ali do que que tá sendo absorvido e também diretamente via circulação sanguínea porque o sangue tá passando né? pelo sistema nervoso central e ele tem esse monitoramento então quer dizer aquilo que eu falei teoricamente não era pras pessoas engordarem por conta disso mas eu vou explicar mas por que que acontece então? que de acho é esse a gente tem geralmente um peso que a gente chama de peso base né? por isso que é difícil você sair daquele peso você pode prestar atenção geralmente você dá um start no peso quando você perde você já perde logo dois ou perde logo ou ganha logo quando ganha ganha direto um, dois quilos logo de cara e aí estabiliza de novo né? por que? porque o sistema nervoso central ele entende que o peso que você tá é o peso base ele vai tentar manter então ele vai aumentar a fome diminuir a fome usar aqueles recursos ali que ele tem de monitoramento pra fazer você manter esse peso tá? mas aí o que que acontece? tem um estilo de vida moderno a gente tá aqui a gente poderia estar numa aula presencial você teria que sair de casa se locomover não, mas a gente tá aqui muito mais fácil online, não sei o que blá 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 ar-condicionado né? tomando uma Coca-Cola aí do lado que eu sei que você tá tomando bliscando uma batata frita né safado então quer dizer isso tudo aí vai complicando a gente tem um estilo de vida fora poluição estresse né? falta de tempo falta de tempo as pessoas trabalham eu sou o cara eu sou realmente preguiçoso né? às vezes não tem tanto tempo de fazer aquela alimentação assim preparar né? porque é uma coisa que você tem que preparar eu por exemplo tô gravando essa aula domingão aqui eu poderia estar preparando o meu minhas refeições da semana mas eu tô aqui gravando essa aula pra vocês então quer dizer não é também às vezes só preguiça né? na verdade eu falei que eu sou preguiçoso não nesse sentido é porque eu tenho sempre outras coisas pra fazer e aí é muito difícil você conseguir eu costumo dizer o seguinte o estilo de vida moderna ele conduz as pessoas à obesidade não é que a pessoa é praticamente a modernidade conduz as pessoas porque tudo direciona pra que as pessoas sejam obesas lógico eu acho que a gente tem que ter essa força de vontade de lutar né? eu graças a Deus também tenho tempo de fazer o meu alimento durante a semana por isso eu não me preocupo eu não tenho que fazer durante o final de semana né? pra quem não tem tempo é importante fazer né? mas o estilo de vida moderna ele te leva a esse perfil metabólico e você tem que lutar contra ele não vai ter jeito e aí no final o que vai fazer a diferença é a sua força de vontade tem uma hora ali tem um conceito no cristianismo que é muito bom pra explicar isso que é livre-arbítrio chega o mal você pode ter o estímulo você tá no meio da rua te dá vontade de fazer xixi você não faz no meio da rua te tira ali pra fora e faz não faz, né? bom, pelo menos não deveria fazer uma parte das pessoas não fazem você controla se segura e faz quanto consegue fazer com a fome infelizmente é assim pro indivíduo que tá lutando ali todos nós temos que cuidar da nossa saúde nem sempre que você se sente estimulado você vai poder usufruir daquilo por exemplo você tá passando em frente a uma sorveteria eu tenho que comer aí você passa numa lanchonete aí eu tenho que lanchar se você se deixar levar a existir realmente aí vai ficar muito complicado né? então por isso eu gosto dessa noção de livre-arbítrio do cristianismo porque uma hora você vai ter que escolher ou você vai segurar a tua vontade ou você não vai segurar e aí vai embora, né? então é um pouquinho de força de vontade de determinação que a gente tem que trabalhar também aqui, ó tá? além, lógico toda essa questão da dieta isso vai ajudar e eu vou falar sobre isso a questão dos micronutrientes e tudo mais mas no último na última instância lá no STF vamos dizer assim quem decide é o livre-arbítrio é você que vai decidir com mais vontade que você tem às vezes você controla né? e pode olhar às vezes você nem tava com tanta vontade e foi, né? por quê? porque é questão de determinação também então o estilo de vida moderno ele vai te induzindo a um comportamento de obesidade mesmo tanto pela diminuição do gasto como o aumento do consumo se você vai no mercado hoje até as prateleiras as coisas são muito coloridas aquele vermelho pegando fogo aquele amarelo só de olhar aquela embalagem dá vontade de você rasgar aquilo ali e comer aquilo ali mesmo no mercado isso tudo também mais um fator e aí você vai por exemplo hoje a sobremesa rodilho de pizza não existe coisa assim pior que rodilho de pizza porque você come até passar mal depois se você já tá passando mal aí começa a vir as pizzas doces de outros sabores se fosse pra comer um sabor só às vezes você eu, né? quando você pede uma pizza você come uma, duas, três fatias no máximo agora como vai variando aquele sabor você come vinte, trinta tem gente que come quarenta porque, né? isso é forma de driblar a fisiologia e entupir mais é aí que começa a dar problema por isso eu falei teoricamente a gente não era pra engordar você pode olhar por que a criança não engorda às vezes não engorda é mais difícil, né? por que o adolescente o jovem é mais difícil de engordar porque esse controle metabólico do peso base ele ainda tá melhor com o tempo o estilo de vida moderna a gente vai meio que desgastando a inadequação alimentar quando você tem fome pra comer dois, três fatias de pizza você vai no rodilho você come quarenta começa a dar problema porque o sistema é a mesma coisa é uma balança ela aguenta até cinquenta quilos você bota duzentos o negócio não vai dar certo concorda comigo? vai dar defeito e é o que acontece essa inadequação alimentar ela vai levando a estresse oxidativo processo inflamatório geralmente muito sódio e outras substâncias que não fazem bem a saúde todo esse ambiente inadequado ele vai gerando o processo de falha nesse controle o controle já não começa a falhar principalmente através da inflamação e do estresse oxidativo que faz com que o sistema nervoso diminua essa capacidade ele perde um pouco esse controle ele pensa que tá passando um, tá passando três ele perde essa capacidade de regular fina que ele tinha né, no começo e aí a gente chega à obesidade e aí uma vez que você engordou cinco quilos o seu corpo aí é cíclico por quê? porque o seu corpo vai se você tinha 80 engordou pra 85 o seu corpo passa a achar que aquele 85 é o peso base aí começa a ficar difícil pra você emagrecer por isso que é um processo que eu falo que a modernidade te leva a engordar e você tem que lutar contra isso não vai ter jeito aqui eu trouxe um artigo uma figura de um artigo na verdade pra explicar outro ponto dessa flexibilidade metabólica você vê ali eu vou até usar um recurso novo aqui gente, pela primeira vez que eu vi isso aqui eu nunca tinha visto se você olhar aqui isso aqui é o que o indivíduo tá consumindo né e aí ele começa a fazer atividade física deixa eu até trocar de cor aqui eu gostei disso aqui pra caramba começa a fazer atividade física né começa a gastar mais e aí você vai ver que ele vai eliminando essa parte que não era essencial essa parte aqui que tava gerando inflamação estresse oxidativo ele vai gastando com atividade física né só que você vai vendo aqui ele continua fazendo atividade física ele tá fazendo cada vez mais atividade física quando o indivíduo tá no grau extremo que é aqui né um atleta por isso que a gente costuma dizer que o atleta não é saudável o que que acontece nesse momento ele começa a entrar é o nosso metabolismo o que ele faz se você começar a precisar gastar energia demais e não tiver consumindo adequadamente começa a fazer mal por quê? porque ele vai começar a cortar calorias essenciais né por exemplo no início aquilo que eu falei você tá perdendo aquela gordurinha perdendo aquela que tá fazendo o sistema inflamatório agir além da conta né aquela energia que tá sobrando e aí ele continua gastando depois ali no verdinho né e ele começa às vezes é por isso que você tem às vezes quando faz exercício demais baixo hormonal por exemplo testosterona baixa da imunidade porque você tá gastando muito não tá comendo tão bem e o nosso o metabolismo ele tira dali às vezes você diminui a imunidade se esse déficit for muito grande né como no caso aqui é ó vamos botar aqui ó esse déficit aqui tá muito grande ele diminui a imunidade diminui hormônios né mas não tira aquela gordurinha por isso que esse déficit calórico ele tem que ser um pouco mais controlado um pouco mais moderado né porque senão você começa a perder calorias essenciais né então quer dizer aí você tem aqui o sedentário né que é esse rapazinho aqui faz mal porque ele consome uma quantidade de energia e ele tá consumindo além do que ele gasta ele não gasta essas quantidades e aí você tem o indivíduo o que faz atividade moderada aqui ó moderada no que eu disse aqui não é no sentido de leve não tá adequado assim não faz oito vezes de atividade física por semana faz três, quatro, cinco né esse indivíduo ele tá no ideal porque ele gasta aquele excesso e consegue manter tá manter aqui a quantidade essencial dele já o atleta ele já tem essa dificuldade ó de tá gastando além isso em alguns casos na maior parte dos casos infelizmente é lógico é possível o atleta ele fazer essa atividade física e não passar por isso mas ele tem que adequar bem essa ingesta dele que vai estar inadequada ele tem que comer um pouquinho mais tá pra sobrar um pouco mais pra essas funções inadequadas pra performar pra fazer recuperação muscular enfim aí a gente vai falar nessa parte de cálculo né de carboidrato até pras próximas aulas mas só pra vocês entenderem como funciona essa flexibilidade do metabolismo e por isso que muitas vezes não basta cortar calorias pra tentar emagrecer porque o nosso organismo tem essa capacidade porque ele entende que a gordura é importante gente lembra daquela fase lá que eu tava falando lá dos milhares de anos atrás que não tinha geladeira então quer dizer o nosso organismo entende que a gordura é como se tivesse seu dinheiro na poupança as vezes que abre um negócio na sua casa você não tiver da poupança você conserta não conserta ou deixa estragado mesmo o nosso organismo também é assim ele não vai te dar essa gordurinha que ele demorou tanto pra juntar só porque você tá fazendo um exercíciozinho ele vai deixar de investir na sua imunidade vai deixar de investir na sua testosterona então a gente tem que ter muito cuidado com isso tá mais uma analogia aí que eu fiz aí pra vocês tentarem entender beleza pessoal opa deixa eu desligar o recurso aqui eu adorei esse recurso pessoal eu gravo, uso esse programa um tempão e não sabia que tinha agora que eu fiquei sabendo muito legal então com relação aos macro e micronutrientes agora tem uma discussão muito assim que eu acho muito outra discussão besta nossa área tem muita discussão besta pessoal com relação aos macro e micronutrientes se é a qualidade alimentar que faz emagrecer ou se é a quantidade se é a restrição enfim eu costumo dizer o seguinte pensa numa parte de futebol você vai perguntar assim o time tá ganhando por causa da defesa ou por causa do ataque por causa dos dois você vê que a pergunta não faz sentido embora pareça fazer sentido gramatical gramaticamente a pergunta pode estar correta mas ontologicamente na estrutura da realidade não faz sentido porque nós vamos fazer cinco gols e levar dez às vezes eu faço um só e não levo nenhum entendeu então tá totalmente interligado a defesa e o ataque o quanto você faz e o quanto você leva os micronutrientes eu costumo dizer o seguinte eles preparam o ambiente imagina ali a torcida está deslotado grama tudo ele facilita treinou sistema de jogo é tudo certinho agora os macronutrientes são o resultado do jogo isso aí não tem como fugir porque eu expliquei na primeira aula é uma lei da física uma vez que essa molécula energética entrou ela não vai sumir ela não vai se abduzir por extraterrestres no seu organismo ela vai ter que sair de algum modo geralmente pelo ciclo de clébido na respiração vocês voltam pra fora através da respiração isso eu explico lá no primeiro curso na aula sobre tipo de metabolismo aeróbica na aeróbica acho que é a segunda aula terceira dá uma conferida lá mas então você tem sempre esse equilíbrio o macronutriente é o resultado do jogo é o gol que você faz não tem jeito é aquela conta é dois a um ganhou jogou melhor jogou pior não interessa se entrou o macronutriente ali vai ter que ser metabolizado vai entrar nessa conta agora os micronutrientes eles preparam todo o ambiente até pra dizer se aquele macronutriente vai ser utilizado pra hipertrofia ou pra via energética ou pra ser utilizado como fonte de gordura então o macronutriente também ajuda lógico que é limitado isso você não tem como você comer a de eterno e achar que vai tudo virar músculo lógico que não isso tem um limite mas o micronutriente também vai influenciar nesse ambiente de preparar até pra dizer como esse metabolismo como esse macronutriente vai ser utilizado inclusive na questão da fome e saciedade também eu provavelmente vou fazer uma aula especificamente mais detalhando essas ações do macronutriente e também cada dos micronutrientes e também de cada macronutriente a influência dele nesse metabolismo esse balanço energético como é que a gente faz esse cálculo tudo isso a gente vai devagarzinho sem muita pressa aula a aula a gente vai entendendo com cuidado às vezes a gente quer pular essa parte introdutória parece mais chatinho um pouquinho mas se a gente pular isso a gente chega lá na frente não entende e acha difícil e aí não adianta é mais fácil você ter essa base sólida quando eu explicar lá na frente você putz já sabia faz sentido é lógico você às vezes até sozinho compreende beleza galera então é isso aí ficamos por aqui vou pedir pra você curtir compartilhar aí dar aquela força essa separação de sílaba aí pessoal não sou eu que faz não é o sistema às vezes no computador tá certo na hora que eu boto aqui sai errado enfim dou aulas particulares ali então vou pedir pra você curtir e compartilhar tem as minhas outras redes mandar mensagem aí fica ligado ativa o sininho porque a gente provavelmente na próxima aula eu vou fazer falar sobre a especificidade do atleta tá na nutrição esportiva aí a gente começa uma parte já um pouco mais prática um pouco mais assim palatável mais agradável que as pessoas gostam mais beleza um abraço até a próxima